Então, bom dia, queridas! Desculpa, adorazinho, espero que vocês estejam bem, mais uma semaninha começando, espero que vocês tenham passado um bom final de semana, cuidado de vocês, desculpado, se reenergizado interiormente. Hoje é aniversário do Lalai, Lalai é o apelido que eu dei para o Dalai Lama, sou terrível! Espera aí, gente, deixa eu fechar aqui que minha cara está direto nessa hora. Pronto, melhor agora. E aí ele fez um pedido para a gente acumular o mantra da compaixão mil vezes cada um no dia de hoje e dedicar os méritos para que ele viva até os 110 anos. Olha que lindeza! Então, hoje a gente vai na nossa casinha e dedicar os méritos integralmente para alongar a vida dele, tá bom? Então, vamos começar? Encontrem uma posição confortável, pode ser sentados no chão, pode ser sentados numa cadeira, as costas desencostadas do espaldar da cadeira ou da parede, gire ligeiramente seus ombros para trás, sinta a coluna naturalmente se encaixando, deixe a sua coluna o mais ereto que você conseguir. Verifique, se o peso do seu corpo está bem distribuído entre os seus dois isquios. A gente ficar nessa posição da coluna ereta, com o peso distribuído, bem distribuído entre os dois isquios, ajuda muito a gente manter essa posição por um longo tempo sem sentir dor, incômodo na região da coluna ou do bumbum. Então, se é uma dica durante a meditação a gente sentir incômodo na lombar, na coluna, verificar se o nosso peso está bem distribuído entre os dois isquios e se a coluna está bem ereta, que às vezes a gente vai encurvando um pouquinho sem perceber durante a meditação. Então, repouse suas mãos sobre as pernas suavemente, os cotovelos ficam livres, relaxados, os olhos ficam abertos, olhando a 90 graus na linha do horizonte ou semi-cerrados, num ângulo de 45 graus. Relaxe seus ombros, ombros bem afastados das orelhas, e recolhe a ponta do seu queixo ligeiramente em direção ao peito. Sinta o benefício da sua cervical se alongando, trazendo conforto para essa região do corpo. E por uns momentos, sinta a estabilidade do seu corpo, a imobilidade, a base bem firme. Imagine que dessa base do seu corpo, estendem-se raízes em direção ao solo, ajudando a postura a ficar ainda mais estável. É como se fôssemos uma árvore ou uma montanha, plenas nesse recolhimento, nessa estabilidade, de apenas se deixar estar aonde você está. Nesse lugar e no momento presente. Nesse lugar e nesse momento presente, não há ansiedade, não há pressa, não há passado e nem há futuro. Podemos relaxar. E então, vão sentindo a sua respiração, o ar entrando e saindo do seu corpo, faça respirações bastante profundas, sentindo o benefício que essas respirações profundas trazem para o seu corpo e para a sua mente. A inspiração é um momento agradável da expansão do seu corpo e a expiração, o momento do relaxamento, onde você pode soltar todas as suas tensões físicas e emocionais. Então, fazemos apenas isso. Seguimos prestando minimamente atenção a nossa respiração e vamos treinando e vamos treinando cada vez mais abrir mão, soltar o controle, relaxar os esforços e repousar no relaxamento natural, inato, da nossa natureza livre. e vamos lá Tchau. 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 Suavemente, vamos deixando a nossa respiração livre e vamos percebendo o espaço interno que se clareou mais dentro de nós após fazermos alguns minutinhos de silêncio. Esse espaço interno é o nosso refúgio, incessantemente presente, disponível, acessível para nós, a qualquer tempo e em qualquer lugar aonde estejamos e necessitemos. Então, por alguns instantes, vamos simplesmente repousar, nos deixar estar nesse espaço interno que se abriu. Tchau. 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 Então, imagine-se caminhando para o centro dessa sua clareira e sente-se bem aí no centro dessa sua mandala. Relaxe todos os esforços físicos e mentais, emocionais. Solte. Sinta os raios dourados do sol incidindo sobre você, te iluminando, te aquecendo, te purificando, te nutrindo. Sinta o sol curando todas as suas dores físicas e emocionais. Você está nesse lugar seguro, acolhedor, silencioso, pleno de sabedoria inata, de boas qualidades, de bondade amorosa, compaixão, alegria. Como se fosse um repositório infinito de néctar, de bênçãos, de virtudes, eternamente disponíveis para você. São qualidades inatas a cada um de nós e que estão alijorrando incessantemente presentes e disponíveis. Basta que consigamos serenar um pouco a nossa mente para nos darmos conta de que ela sempre existiu, sempre existirá, sempre esteve ali. Então, banhe-se nesse néctar, enquanto pousamos e contemplamos nesse texto uma frase de cada vez. Ele se chama Como o sofrimento começa. Ele foi escrito pelo mestre do Lama Santem, o Shagdhu. Eu vou ler cada frase, fazer uma pequena pausa, para a gente repousar nesse lugar de sabedoria sobre cada uma dessas frases. Para compreender como o sofrimento começa, deixe a mente descansar naturalmente no momento presente e abra mão de todos os pensamentos do passado e do futuro. Obrigado. Obrigado. O que sua mente encontra é a abertura, sem apego, confusão ou sofrimento. A mente está desperta e clara. Obrigado. Você vê ou ouve alguma coisa e sua consciência se lança para aquilo, como uma flecha. A gente está despertando. Ouve alguma coisa E a mente está despertando. e sua consciência se lança para o senhor. No simples ato de perceber, você experimentou algum sofrimento? Em seguida, você pode perceber detalhes, uma forma ou uma cor. Você experimenta algum sofrimento com isso? Você experimenta algum sofrimento com isso? Você experimenta algum sofrimento com isso? Sua mente pode permanecer relaxada enquanto percebe esses detalhes? Vamos lá. 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 ou não. Olhe cuidadosamente para determinar quando a inquietação começa a aparecer em sua mente. Olhe cuidadosamente para determinar quando a inquietação começa a aparecer em sua mente. O leva a ter apego? Você pensa, preciso disso? Se você não conseguir obtê-lo, você vai sofrer? Obrigado. 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 Não gostar irá fazer você querer se livrar bem? Obrigado. 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 Suas ações prejudicam ou beneficiam você e os outros? Elas trazem benefício temporário e também definitivo? 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 Observe em sua mente a sequência de eventos que levam de um estado de paz e descanso a percepção, julgamento e surgimento dos venenos emocionais. Observe em sua mente a sequência de eventos que levam de um estado de paz e descanso os conhecimentos, dualismos, venenos mentais, karma e padrões habituais. Obrigado. Obrigado. Observe o processo através do qual o relaxamento se rompe. Então, não devido às circunstâncias externas, mas pelas reações da sua mente a elas. Estraindo do livro para abrir o coração de Chagdutu Kourimpoche. Então, vou fazer uma dedicação um pouquinho diferente hoje. Hoje, quem souber pode me acompanhar, quem não souber pode apenas ouvir. Preço de longa vida, a sua santidade, o 14º Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade, poderoso Avaloktesvara, Senhor da compaixão, Tenzing Gyatso. Que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de eons. Então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres, sem exceção. E que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado. Que os méritos desta prática, que nós fizemos agora, possam ir integralmente dedicados à longa vida do Dalai Lama. Então, muito obrigada queridas, uma linda semana para vocês. Se cuidem, inspirem-se, se reenergizem todos os dias, tirem um tempinho do dia todos os dias para vocês. E uma linda semana. Obrigada, Miki. Imagina, tchau queridas, até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.